Música Só tenho que agradecer os estreitos laços que firmamos durante esta caminhada. Com essas palavras, o presidente do TST, ministro João Oresti Dallazen, se despediu dos servidores e da equipe jurídica no Salão Nobre do Tribunal. O ministro destacou o processo judicial eletrônico como um dos projetos mais bem sucedidos durante o período dele na presidência e se emocionou. Vejam que eu me emociono. Eu não queria, mas eu me emociono. Porque os que se devotaram ao PJE, meus amigos, não tiveram hora para nada. Em nenhum momento, nem fim de semana, nem noite de descanso. O ministro citou outras conquistas, como a modernização da máquina judiciária e o projeto conhecido como teletrabalho. Ao final da reunião, ressaltou que os bons resultados só foram possíveis graças ao trabalho em equipe. Esta reunião agora foi com todos os meus servidores para realçar o meu reconhecimento, a minha gratidão, a minha felicidade em contar com um grupo de servidores tão profissional, tão dedicado, tão operoso, tão qualificado como os funcionários de que dispomos no Tribunal Superior do Trabalho. Nada se faz sozinho no mundo.